A olhinha rápida aqui de como fazer carimbo nas unhas. É necessário um esmalte próprio pra carimbo, tá? Senão não tem como e aí eu estou usando o da Pipila. Aplico um pouquinho de esmalte ali na onde eu quero o meu desenho e com a minha espatulazinha, olha, eu venho arrastando pra pegar no desenho todo. Pego ali o meu carimbo e jogo de um lado pro outro e faço esse mesmo movimento na minha unha. Tiro as rebarbinhas. Não vou limpar agora, tá? Não vou fazer limpeza na cutícula. Vou fazer esse mesmo movimento nas unhas. Aqui não ficou. Como é um desenho, é mais aleatório. Eu consegui colocar a pontinha sem ter que remover o carimbo. Mas digamos que é uma flor. Errou, tem que fazer de novo. Então bota força nesse carimbo, senão o desenho não pega. A cada desenho que eu faço, eu limpo o meu carimbo numa fita. Qualquer fita, tá? Porque passando ali o carimbo numa fita, o desenho que ficou ali, o pó que ficou, qualquer sujeirinha vai sair. Fiz aí em todas as unhas. Vou finalizar com o top coat. Secar na cabine. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou vir com o meu algodão e acetona pra tirar o carimbo ali, o esmalte da minha pele. Essa é a forma mais fácil de tirar. Porque não precisa ficar palitando, colocando algodão no palito. Não, você passa o top coat tranquilamente e depois vem ali com o seu algodão e acetona, tá? Coloquem aí nos comentários se vocês querem um vídeo mais detalhadinho aí sobre carimbo que eu vou trazer pra vocês. Mas esse aqui eu quis trazer porque eu achei bem legalzinho. Tinha certeza que vocês iam gostar. Lembrando que eu tenho um curso online. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você garantir a sua vaga. A Faculdade das Neios. Também tem o RD Decorações. A Faculdade das Neios é o Master Premium, tá? Minhas alunas colocam esse nome porque tem muito conteúdo bom. Lá você aprende fibra, molde F1, molde russo, geonatips, postiça, na unha ruída, na unha convexa, tudo. Tem aula até de curso presencial, como conseguir clientes fiéis. Como se organizar financeiramente muito, 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 muito mais. Então, não perca essa oportunidade. Já corre pra garantir a sua vaga. Limpei aqui tudo bonitinho, né? E aí, como eu passo acetona, faço isso em todas as clientes, até quando eu não passo acetona. Mas eu venho com esse óleo cheiroso da Kaiser. Vocês não têm noção, o cheiro perfeito que esse óleo tem. E aplico aqui na área da minha cutícula. Ele é conta gotas, é muito mais fácil de aplicar. Ele já escorre ali na unha. Espalho tudo bonitinho, tirando o excesso. E esse aqui foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrita. Deixa seu like e coloca aí nos comentários o que você achou. Beijo!